Olá meus queridos amigos, como é que vocês estão? Diga, conte-me Olhe nos meus olhos Estou aqui porque uma coisa muito legal aconteceu O canal Nostalgia completou 4 milhões de inscritos 4 milhões Pra comemorar esses 4 milhões de inscritos Eu resolvi mais uma vez conversar com vocês Então eu fui lá no meu Twitter e postei o meu Skype E pedi pra vocês me adicionarem Eu tinha que agradecer vocês de alguma forma E essa foi a forma que eu escolhi Meu Deus Felipe Caraca, eu estou aqui de tanto Tudo bem? Como é que está meu querido? Bem, estou bem Ai meu Deus Castanhari, meu Deus Seu castanhari Mas, oi Mano Que bom Meu Deus, Felipe O castanhari Tudo bom Meu Deus Caralho, mano Achei que eu não ia conseguir não, mano Caralho O louco, cara Olá Tudo bem, Luísa? Tudo Ai meu Deus, que puta Tudo bem? Tudo, e você? Oi, tudo bem Tudo bem? Tudo Cara, eu te amo, velho Eu estou tremendo Eu estou vendo Se você está segurando a câmera Sou do Portugal Você é do Portugal? Ai, nossa, eu estou muito feliz Qual é o seu nome? Rilalane Caralho Olha o que eu fiz para você Ai, que foda E eu te amo muito Nossa, eu acompanho você faz muito tempo Eu estou tremendo aqui 4 milhões de inscritos Parabéns pelos 4 milhões Feliz 4 milhões, cara Feliz 4 milhões Os 4 milhões de inscritos do canal Parabéns Parabéns pra você também Pelos 4 milhões de inscritos Parabéns pelos 4 milhões, viu? 4 milhões de inscritos Eu jamais imaginei que ia chegar nesse número Obrigado de verdade Do meu coração Por fazer parte dessa galera Muito obrigado Por se inscrever no canal Nostalgia Por fazer parte dos 4 milhões Por estar inscrita no canal E fazer parte desses 4 milhões de inscritos Muito obrigado Por dar like Por compartilhar Por tudo que vocês fazem por mim No Twitter, no Youtube Muito obrigado mesmo, querido Por dar a força que vocês sempre dão Dando like Compartilhando Comentando Muito obrigado pela sua audiência Espetacular a força que eu recebo de vocês Eternamente grato A vocês Por mudarem minha vida E só conseguir isso Graças a vocês Muito obrigado mesmo, meu velho Obrigado mesmo, Carla De coração Se não fossem vocês, eu não estaria aqui hoje Eu que te agradeço por tudo, Felipe Você é incrível Você é a melhor amiga Eu te amo muito Muito, muito, muito Eu tenho 12 anos Mas, tipo Eu acompanho o Nostalgia Desde muito tempo Desde que você tinha, assim Uns 800 mil inscritos Eu te acompanho bastante tempo Espero que você continue ganhando mais Vários e vários inscritos E que você cresça cada vez mais Porque você merece Pela pessoa maravilhosa que você é Eu que agradeço Você sempre me faz rir E saber de coisas que eu não sei Coisas antigas também Eu sou muito fã do seu canal Acompanho Tem muito tempo já Eu aqui na Argentina Não tenho televisão, né? Então a minha TV É o YouTube Então eu te agradeço A programação Meu, tu é muito fera Sério Eu sou muito fã do seu canal Eu tenho até o quário Aqui, tipo Olha Obrigada a você, sério Tu é uma pessoa maravilhosa E merece todo o sucesso E tudo que tu tem conquistado Obrigado aí pelo sorriso Aí de cada dia Tamo junto, muito obrigada Te amo Beijo Beijo É nóis, moleque Valeu Tamo junto, hein Doze Gang É nóis Tamo junto, querido Doze Gang É nóis Tchau Beijo, linda Tchau Tchau Valeu Tamo junto Tchau Doze Gang Ó, vamo lá Falou, mano Eu sei que seria impossível agradecer um por um Por mais que eu tenha vontade Mas quatro milhões de pessoas Seria impossível É, eu acho São quase quatro anos produzindo vídeo pro YouTube E a cada dia que passa Eu fico mais motivado Porque a força que vocês tem dado É foda Eu espero de verdade que vocês continuem assistindo os vídeos do Nostalgia Continue clicando no gostei Continue compartilhando Continue tudo Obrigado de verdade Tem uma última coisa que eu tenho que falar O YouTube mudou Então agora que você entra no canal da pessoa Tem uma engrenagenzinha ali em cima Que assim, ó Aqui Você tem que clicar lá E habilitar a opçãozinha de receber todas as notificações desse canal No celular também tem essa campainhazinha aqui, ó É só clicar Aí, ó Você receberá todas as notificações Epa Aqui é mais uma vez, galera Somos quatro milhões Noze Gang Vocês são foda Eu amo vocês É verdade Valeu Oh, meu Deus Por que foi fantástica Como fica Water La does Nós temos todos os recosso A director A